Oi gente, o AgroRecord está começando e veja agora o que nós preparamos para você no programa de hoje. Chegou o tempo da jabuticaba, já é grande a movimentação na fazenda de Hidrolândia que produz cerca de 200 toneladas da fruta por ano. A colheita de algodão em Goiás não atinge o rendimento esperado. A produtividade das lavouras foram prejudicadas por problemas climáticos. Casos de vaca louca em Minas Gerais deixam o mercado de carne no Brasil em alerta. E ainda uma reportagem especial sobre a produção de cachaça em Uruana. Vamos contar a história da bebida que se tornou um grande negócio e já foi premiada. Tudo isso e muito mais agora no nosso AgroRecord. Seja bem-vindo ao Agro de hoje. Hoje já pode olhar aí no seu calendário e marcar uma data, porque chegou o tempo da jabuticaba. A fazenda onde todos os anos são colhidas cerca de 200 toneladas é um grande atrativo para os amantes do fruto. E é um prato cheio de doçura e recordação da infância. O negócio surgiu há 74 anos em Hidrolândia. E de lá para cá, além de venda das frutinhas, ainda tem vinícola, doceria, sorveteria. Tudo isso dedicado a um único sabor. Quem vai mostrar é o Leonardo Gonçalves, junto com o Adiel e o Fábio, que foram até lá. Do alto, tudo o que a gente vê verdinho assim são pés de jabuticaba. Estamos no maior jabuticabal do mundo e um dos mais conhecidos de Goiás. A propriedade fica em Hidrolândia, onde são cultivados 42 mil pés da fruta. A média anual de produção é de 200 toneladas. As jabuticabeiras estão bem carregadas. E para ter uma noção, essa história começou lá atrás, em 1947, quando o pai do seu Paulo Antônio plantou o primeiro pé de jabuticaba. Hoje, o pomar já tem mais de 42 mil pés de jabuticabeira. Bom, é uma história interessante. E quem vai contar para a gente é o seu Paulo Antônio. Por que seu pai viu que dava certo plantar jabuticaba? Meu pai, hoje, ele tem 95 anos de idade. Na época, em 1947, depois da Segunda Guerra, ele era pedreiro e ele resolveu fazer uns bicos em Goiânia, levar fruta para vender. Goiânia estava surgindo na época. Aí, uma vez, ele levou oito caixas de jabuticaba, comprou do meu bisavô. E com essas oito caixas, ele obteve um lucro que deu para ele comprar uma vaca. Aí, ele entusiasmou. Ele falou assim, eu vou plantar jabuticaba. E, nisso, ele começou a plantação com 7 mil pés. Hoje, a gente tem 42 mil pés aqui na fazenda. E a jabuticaba tem a época certa, né? A gente está vendo aqui os pés carregados, bem carregados, essa furutinha preta deliciosa. Qual que é a época da produção do jabuticaba? A jabuticaba, aqui, como a gente trabalha com irrigação, então, sempre a gente começa bem no início de setembro, entre o dia 1º e o dia 7º, e vai até, assim, final de outubro e início de novembro, né? Porque a gente trabalha tudo por etapa, através da irrigação, e a gente pode controlar isso, né? Se for depender da chuva, a gente ficaria só com 10 dias, né? Se bem cuidado, um pé de jabuticaba produz por muito tempo. O primeiro plantado aqui já tem 74 anos. O manejo, irrigação e cuidado com adubação são fundamentais. A jabuticabeira é uma planta enjoada? Olha, não, na verdade, não é, e, ao mesmo tempo, é. Você tem que obter um cuidado que é muito... tem que ser bem analisado. A jabuticabeira, ela é uma fruta que você faz pó, dando a formação do pé, entra ali os seus 5, 10 anos de idade, adubação normal de qualquer fruteira, calcário, acalagem, adubação, se for orgânico, os estercos, né? Se for no químico, os adubos, o NPK. Mas o que deve ser mais observado na jabuticabeira é a irrigação. Muita gente na sua casa enriga a jabuticaba o ano todo. E a jabuticaba, depois que termina a chuva, ela tem um período de descanso, entre o mês de abril ao mês de julho. Esse período não pode enrigar. O que muita gente não produz, devido a esse fato de colocar uma água na jabuticabeira. Ela perde toda a noção do tempo. Em 1966, a propriedade foi aberta para visitação. É possível passar o dia na fazenda, consumir jabuticaba e até levar a fruta para casa. E além disso, vocês produzem mais algumas coisas, como, por exemplo, vinho e suco? Sim, sim. A fazenda hoje, ela tem uma vinícola própria, né? Ela tem uma sorveteria própria aqui dentro. Então a gente produz vinhos, produz água ardente, jabuticaba, ela produz licores, produz geleia, produz picolé de todas as variedades. E a toda a base de a jabuticaba. O Jefferson mora na capital e veio com a mulher e os dois filhos aproveitar o dia e saborear as frutas. A casa da jabuticaba, ele chama aqui. A casa da jabuticaba. Meninado gosta, faz a festa. Faz a festa. E tem que levar para casa para deixar na geladeira. Já vim três vezes, só essa semana. Três vezes? Três vezes. Como é que está a jabuticaba esse ano? Muito boa. Gostosa mesmo? Gostosa. Aprova? Aprova. Gente, dá vontade de experimentar uma jabuticaba de cada pé, mas é praticamente impossível. Essas jabuticabas aqui são da variedade pingo de mel, mas existem mais de 40 espécies do Brasil. Essa jabuticaba, por exemplo, ela é da região de Mata Atlântica. Ela é pequenininha, bem viciosa, tem um brilho forte, um brilho escuro. Eu vou te falar, está docinha, uma delícia. Se os adultos gostam, imagina a alegria das crianças pegando a jabuticaba no pé. O Benjamim veio comemorar o aniversário de sete anos e ganhou de presente um passeio na fazenda. Eu já vim aqui antes também, a gente veio em 2019. Eu achei que legal. Gente, que delícia, né? Teve até uma época que tinha brincadeira, né? Se você conseguisse aí chupar uma jabuticaba de cada pé, você ia ganhar a fazenda. Quantas vezes a gente já esteve aí nessa fazenda que é maravilhosa? E aí tem de tudo. Você passa o dia aí. Quando você está visitando, a gente está gravando, acaba vendo gente aí deitado, né? Aí no meio, nas redes, a pessoa vai, fica com a família, dorme, chupa jabuticaba, tem, João! Aí depois quer voltar de novo, descansa bastante. Olha o tamanho dessa sede, que coisa linda. E a gente vê que eles estão cada vez mais investindo mais e aí no meio dessa fazenda, em meio aos pés de jabuticaba, tem um rio de água clarinha, clarinha, geladinha, que se você estiver animado, tiver vontade, pode até entrar, viu? Não dá para pescar, mas dá para curtir bastante. Coisa linda, né? São as riquezas aqui do nosso estado de Goiás. Olha, ainda hoje você vai ver uma reportagem sobre a produção de cachaça em Uruana. E a cachaça foi o tema escolhido para o nosso mito ou verdade de hoje. A cachaça do Brasil é apreciada no mundo inteiro e exportada principalmente para os Estados Unidos e a Europa. É chamada por vários nomes como água que passarei não bebe, café branco, bagaceira, brasileirinha e tem quem chame a cachaça de água ardente. E a nossa primeira pergunta do mito ou verdade de hoje é essa mesmo. E aí, será que tem diferença da cachaça e da água ardente? Será que a cachaça e a água ardente são a mesma coisa? Será que é mito ou será que é verdade? Eu te conto já já. Olha, até o fim de setembro, o café deve ficar entre 35% e 40% mais caro. O nosso cafezinho, que a gente ama tanto, tem dois vilões nessa história. A alta do dólar e a falta de chuva. Tem lavoura que dá dó, viu? Veja a reportagem da Natália Mendonça. Só de olhar já dá água na boca. Um café quentinho vai bem pela manhã, após o almoço e no lanche da tarde. Mas os amantes do café estão sentindo o gosto amargo do preço do produto. Nesse supermercado, o pacote de 500 gramas varia de R$ 13,90 a R$ 16,90. Não tem como a gente não repassar. Procuramos repassar em menor escala, gradativamente. E sempre a palavra-chave é negociar e ter aí alguma marca em oferta nos supermercados. No último semestre, o aumento foi de 40%. Os principais motivos foram a alta do dólar e a falta de chuvas ou excesso de geadas, que prejudicaram a plantação. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café, até o final de setembro, o preço deve aumentar ainda mais, de 35% a 40%. Quem planta café sabe muito bem o que eu vou te contar agora. É que no ano a safra costuma ser muito boa e no ano seguinte costuma ser bem menor. A previsão para 2021 é de 49 milhões de sacas de 60 quilos, 23% menos que no ano passado. Hoje o nosso estado de Goiás produz um pouco, mas não abastece toda a necessidade da indústria goiana. Temos que buscar em outros estados produtores. E aí quando vem para cá? Aumenta o custo também, tem frete, tem outras despesas, né? E isso faz com que o custo da indústria goiana é um pouco superior à indústria de São Paulo e Minas, que é a região com grandes volumes de produção. Goiás produz pouco mais de 14 mil toneladas por ano e exporta boa parte para a Alemanha e Estados Unidos. Os custos também aumentam, mas sem afetar a qualidade. Nós vimos também um aumento no custo de produção nos últimos tempos e também um aumento nas cotações, ou seja, nos preços finais do café. Isso se deve à elevação do dólar, aumento da demanda mundial, mas nós aqui do estado, os produtores rurais, continuam produzindo um café de extrema qualidade, apreciado aqui em Goiás, no Brasil e em todo o mundo. O consumidor dá sempre um jeitinho, porque ficar sem café... Sem café não tem como começar o dia, né? Não dá para ficar. Não dá para ficar. Você também só liga no tranco? Se não tiver café, só pega se for no tranco. Tem gente que não começa o dia sem o café. Mas o café, além de muito saboroso, tem a ver com a nossa história, com a nossa infância, com a nossa cultura e especialmente com as nossas tradições. Eu sou mineira e fiquei muito triste, fiquei com o coração quebrado de ver o desespero dos produtores de café lá de Minas Gerais, porque, olha, teve geada e agora seca, falta d'água, o pessoal está sofrendo bastante. Infelizmente, vai ficar mais caro um pouquinho o nosso café. E a Nápoles lidera a produção de banana e mexerica no estado, viu? Nós fomos até o distrito de Goialândia para conhecer a plantação de mexerica de um dos maiores produtores aqui do estado. Um negócio de mais de 40 anos passado, de geração para geração. São duas propriedades da família. Em uma delas, tem pelo menos 200 pés de mexerica. É muita coisa. É cerca de 22 toneladas da fruta, que saem daqui e abastecem a Nápoles e Goiânia. Na outra propriedade, também no distrito de Goialândia, tem mais. São dois mil pés plantados, o que fazem da família uma das maiores produtoras de mexerica do estado. Um negócio que já dura uns 40 anos. Em desde criança, meu pai mexia com pomar de mexerica e abacaxi. Assim, a gente continuou a mesma coisa. Depois, eu casei e vim para Goialândia, distrito de Goialândia. Aí, meu esposo começou a plantar. Aí, vêm meus filhos, também continuam plantando, meus netos, e estão plantando até hoje. Goialândia é distrito de Anápolis. A cidade lidera hoje a produção de mexerica no estado. No ano passado, a safra rendeu mais de 12 mil toneladas. E não é só nessa fruta que Anápolis se destaca. Dados do IBGE mostram que o município tem mais de 54 mil produtores e 9 mil lavouras. Na produção de banana, também é líder e está entre os primeiros colocados quando o assunto é laranja e limão. Muita produção aqui no nosso estado, né? Muita mesmo. Quando a gente começa a andar, começa a olhar a época de safra de mexerica, a gente vê que aqui para a gente isso é excelente, porque a gente consegue comprar com um preço melhor, especialmente para o consumidor final. E nada melhor do que ter essa riqueza de frutas, verduras em casa, produzidas aqui bem pertinho da gente, e o nosso mercado também, que são outras opções de cultura para os nossos produtores rurais. Agora vem cá que eu tenho um recado especial para você. É hora do nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Nós sabemos que a comunicação é fundamental para mostrar a grandeza do agro. Agora, quem produz conteúdos que demonstram a evolução do setor rumo à sustentabilidade, aliada à maior produção de alimentos e à geração de empregos, por exemplo, pode ganhar um cargo zerinho. E para falar sobre o prêmio FAEG Senar de Jornalismo, nós temos o superintendente do Senar Goiás, Dirceu Borges. Olá, Dirceu, seja bem-vindo. Olá, é um prazer estar aqui novamente e trazendo mais uma novidade, que é o prêmio FAEG Senar de Jornalismo. Esse prêmio que foi idealizado para que a gente pudesse premiar esses profissionais da imprensa, do jornal, de rádios, influencers, para que a gente possa levar, através desses profissionais, a informação correta, desmistificar muitos mitos do agro, levar a importância que o setor tem, não só na geração de emprego, mas principalmente na economia. Então, a gente está premiando as categorias no telejornalismo, jornalismo escrito e rádio jornalismo. Além disso, nós teremos uma categoria de influencers, aqueles digital influencers que também levam o agro de forma positiva, mostrando a realidade dos fatos de forma verídica. Então, nós estamos aí lançando esse prêmio FAEG Senar de Jornalismo, onde as inscrições vão até dia 30 de setembro, no final desse mês. Então, corra lá, que ainda dá tempo de fazer a sua inscrição e colocar lá o seu trabalho, a sua matéria, a sua voz, dentro desse prêmio FAEG Senar de Jornalismo. E agora, o que todo mundo quer saber sobre a premiação. Tem um carro zero, é isso, Giseu? É isso aí. Nós temos um carro zerinho na premiação maior, uma parceria com a Saga Nissan. Então, o premiado das primeiras três categorias, telejornalismo, jornalismo escrito e rádio jornalismo, receberá no dia da cerimônia de premiação uma chave. Essa chave será colocada no carro e a chave que ligar o carro, esse premiado levará esse prêmio para casa. Além disso, claro, nós teremos premiações em dinheiro para contemplar todas essas categorias, os premiados também e os principais trabalhos que a gente está avaliando com a banca de profissionais, de jornalistas, profissionais do agro, para que a gente seja bem democrático nessa avaliação. Chique, né? Chique demais. Agora, o que a gente quer saber? Onde é que esse edital está disponível e como é que a gente faz para poder se inscrever? E os interessados podem estar acessando o site do sistema faeg.com.br para ter acesso ao edital. O edital contempla todas as informações desse prêmio FAEG Senar de Jornalismo, com as datas, limites, que para a inserção dos trabalhos é até dia 30 de setembro. Então, faltam pouquíssimos dias. Você que é profissional da área, faça sua inscrição, inscreva-se no seu trabalho para estar concorrendo a essa premiação e participando desse prêmio FAEG Senar de Jornalismo, que finaliza no final desse ano. Muito obrigada, Dirceu, pelas informações, viu? Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. A seguir, você vai ver a colheita do algodão em Goiás, que tem rendimento abaixo do esperado. E ainda, casos de vaca louca no Brasil deixam o mercado de carnes em alerta. A gente volta já. Já estamos de volta com o nosso AgroRecord, agradecendo a sua companhia, trazendo aqui informações sobre o agronegócio para você. Agora a gente tem a resposta da primeira pergunta do nosso Mito ou Verdade de hoje, que é sobre cachaça. E aí, será que cachaça e aguardente são a mesma coisa? Muita gente diz que é, mas vamos saber agora. E aí, produção, é mito ou é verdade? Gente, olha só, é mito. Toda cachaça é uma aguardente. Mas nem toda aguardente é uma cachaça, entendeu? A cachaça é destilada. E aí, provém exclusivamente da cana-de-açúcar. Possui teor alcoólico, variando entre 38% a 48%, sem adição de açúcar. Já a aguardente é qualquer bebida obtida a partir da fermentação e destilação de vegetais. Como, por exemplo, o conhaque, a vodka, rum e outras. Já já tem mais curiosidade aqui no nosso Mito ou Verdade de hoje sobre a cachaça, a branquinha ou a amarelinha, que muita gente gosta, né? Agora vamos falar de um assunto bem preocupante aqui com você. Em Goiás, a colheita do algodão já está no final. Há exemplos de outras culturas, as lavouras de algodão também foram prejudicadas por problemas climáticos. Esse ano foi com o menor rendimento da colheita. Quem vai mostrar é a Lorena Gomes. 98% de todo o algodão plantado em Goiás já foi colhido. Em uma semana, deu para colher cerca de 10% da safra. Os números parecem bons, mas 2021 não foi o esperado. A falta de chuvas, depois o excesso delas, aí veio o clima quente, em seguida um frio intenso. Temperaturas que fizeram desta safra a pior dos últimos 10 anos em termos de clima. Os municípios aqui do sudoeste, Montevidio, Rio Verde, Jataí, que tiveram episódios de geadas, ele queimou o ponteiro do algodão e interferiu na qualidade da pluma. Essas maçãs do ponteiro não vão abrir, sabe? Então, isso estragou. Já na região mais alta, aqui em Cristalina, Lusiânia, chegou frios de 4 graus na madrugada e isso interfere a planta para o metabolismo dela e aí atrapalha o seu desenvolvimento, que é a aceleração e a maturação das maçãs. O Brasil hoje é o quarto maior produtor de algodão do país. Nas exportações, só perde para os Estados Unidos. Daqui, o nosso produto segue 95% para países da Ásia. A fibra sustentável é muito disputada pela qualidade e boa logística. O problema é que nessa safra, a produtividade não será das melhores, consequência das mudanças climáticas que enfrentamos ao longo do ano. Acredito em 10% de quebra de produtividade em virtude do clima. O algodão foi a cultura, a commodity, que menos sofreu impacto de preço. Nós tivemos um preço muito baixo no início da pandemia, do ano passado, até o país, o Estado e o país plantaram menos algodão porque o preço não fechava a conta no final. A safra 2020 e 2021 não deve fechar entre as melhores, mas novembro chega já e, com ele, o plantio da safra do ano que vem. E esta, sim, tem uma boa expectativa. Vai ter uma recuperação dentro dos produtores que já plantam algodão, vão voltar a plantar um pouquinho mais de área, né? E alguns novos entrantes aí que já estão sinalizando que vão entrar na cultura, né? Olha, prejudicou muitas culturas, né? E a gente precisa do algodão, muito. Outras coisas que a gente precisa também são de legumes, frutas, verduras e esse calor intenso dos últimos dias está afetando o preço das verduras e frutas. A verdade é que a feira está cada vez mais cara, né? O consumidor tem que escolher e pechinchar muito. Vem ver. Os preços de frutas e verduras variam conforme a época do ano. E, claro, a chuva ou a falta dela também influencia e muito. Até que nesse período de seca, as verduras não subiram tanto. E para quem vende o que planta, é mais fácil manter o preço. A gente mesmo que planta e é coisa natural mesmo. A alta nos preços dos combustíveis e o aumento na conta de energia também influenciam no preço final dos produtos. Algumas frutas sofreram com o tempo seco e o valor, claro, aumentou. Mas ainda bem que outras conseguiram resistir a esse calorão. Algumas frutas mantiveram o preço, por exemplo, a manga estava um preço razoavelmente bom, a maçã manteve o preço, o melão manteve o preço, a pera manteve o preço. Com a falta de chuva dos últimos dias e o calorão que está fazendo, o consumo de algumas frutas aumentou devido à quantidade de caldo, as vitaminas, a possibilidade de fazer um suquinho. Mas eu vou te contar uma coisa, com o preço que está a laranja, o suco está ficando amargo. Aumentou, viu? Aumentou em torno de R$ 5,00 por saco. E aí você teve que repassar esse aumento para o seu consumidor? Gente, infelizmente a gente não consegue manter o preço. Gente, está caro, viu? A gente vai para a feira e fala assim, não, eu não vou no mercado, porque lá no mercado vai ficar bem mais caro para mim. Aí você vai na feira e você se assusta. Cadê as plaquinhas? A gente tem imagem das plaquinhas aqui mostrando os preços. Foi-se o tempo que você ia na feira com R$ 50,00 e conseguia levar muita coisa, né? Mas a gente vê as plaquinhas espalhadas aqui, R$ 5,98, R$ 10,00. Já pensou um negócio desse? Olha aqui, tomate R$ 15,00 nessa banca aqui. R$ 15,00. É R$ 15,00, né, gente? Estou doida não, né? É, não é, Celso? É, não é? É, Joels? Tomate R$ 10,00, R$ 15,00, R$ 4,98. Aí você tem que aproveitar aquela banca. Olha eu dando dica aqui. Você tem que aproveitar, tal do ex-feirante, que é dar dica para todo mundo. Você tem que aproveitar aquela banca que faz aqueles pacotinhos para você. Tantos pacotinhos por R$ 10,00, tantos pacotinhos por R$ 5,00. Leva de pouquinho para casa. Cebola menorzinha, batata menorzinha. A gente tem que ir fazendo isso. Vai no fim da feira. Porque lá no fim da feira o pessoal já precisa, né, abrir mão ali, né, tocar, passar para frente aquele produto, porque senão ele vai estragar. E está difícil para todo mundo. Está ruim. Para quem produz lá na horta, para quem produz lá no campo, o pessoal aqui, ó, que produz tomate, por exemplo, quem é produtor de tomate tem que ter nervo de aço. É tipo o povo que trabalha com feijão. Um dia o preço está lá em cima, no outro está lá embaixo. Você tem que comprar tudo cotado em dólar. A produção caríssima. E tomate é perecível. Do jeito que a gente está aqui. Não tem água, não tem chuva. Mas se der uma chuvinha, já era. Então, tem que tomar bastante cuidado, tentar fazer substituições aí e aproveitar as promoções. Quer ver outra coisa que está mexendo muito com o mercado? Os casos confirmados de vaca louca no Brasil deixaram os consumidores em alerta. A incerteza da qualidade da carne e o medo estão provocando prejuízo no mercado. Apesar das autoridades garantirem que não há perigo, os números já mostram redução na venda e exportação de carne. O Brasil este ano exportou menos carne, mas já faturou mais de 5 bilhões de reais até julho. Quase 10% mais que no primeiro semestre do ano passado. Lembrando que em agosto nós batemos recorde de exportação. Nós encerramos o mês com os melhores desempenhos da história da exportação. Mas os dois casos de vaca louca descobertos em animais de frigoríficos de Minas Gerais e Mato Grosso deixaram as autoridades em alerta e mexeram com os ânimos do mercado. Para o presidente da Associação dos Frigoríficos de Minas, Espírito Santo e Distrito Federal, o prejuízo é certo e a incerteza é grande. É um prejuízo para o setor, para os frigoríficos, para os pecuaristas. Os dois casos confirmados pelo Ministério da Agricultura são de vaca louca atípica, que não oferece risco de transmissão para o rebanho brasileiro e nem para a saúde das pessoas. O animal identificado com a doença em Minas já foi abatido. A exportação de carne para a China, país que mais compra do Brasil, foi suspensa e só será retomada quando as autoridades chinesas concluírem a análise das informações repassadas pelo governo brasileiro. O bovinho que a gente exporta para a China são bovinhos jovens de até 30 meses de idade cujo tipo de doença não se manifesta. Em 2019, um caso igual foi solucionado em menos de duas semanas. O diagnóstico foi em uma vaca de 17 anos, no estado do Mato Grosso, que foi abatida. Segundo o analista de mercado, a Organização Mundial da Saúde Animal já deu o caso por encerrado e a tendência é que o mercado continue aquecido. Tudo que era para ter sido feito no Brasil já foi feito. A OIE soltou agora um comunicado dizendo que o caso está encerrado. O Brasil continua como sendo de risco quase zero de ter BSE. Essa falta de faturamento que a gente está tendo esses dias vai ser compensado no futuro, assim que a exportação reabrir. E agora eu tenho uma dica muito especial para você aqui no AgroRecord. Gente, hoje é dia do melhor arroz e do melhor feijão. Olha o que tem para você hoje. Tem arroz e feijão barão, gente. Não tem como. Aquele arroz branquinho, soltinho, que vai bem até com aquele ovinho frito da gema molinha, só com uma cebolinha verde em cima. Ou então aquele feijão de caldo maravilhoso, caldo grosso, né? Bem homogêneo, do jeito que a gente gosta. Não interessa se é domingo, se é sábado, se é segunda-feira. Todo dia tem que ter arroz e feijão barão na sua casa. E aquela feijoada maravilhosa com feijão preto? Ah, não tem jeito. Tem que levar arroz e feijão para casa. Arroz e feijão, é claro que é barão. Chame a família toda, tá feita a combinação. Se tem comida boa, hoje é dia de barão. Se tem feijão barão, tem arroz barão também. Com barão todo dia, é dia de comer bem. Quando melhor arroz, quando melhor feijão. Aí a gente sabe, hoje é dia de barão. Arroz e feijão, é claro que é barão. Arroz e feijão, é claro que é barão. Estamos falando aqui, você falou do ovo frito com a gema molinha. Não, gente, pode ser um franguinho frito, pode ser um peixinho frito, uma sardinha, tudo fica gostoso. Mas tem que ser com arroz e feijão, porque você já sabe, arroz e feijão, é claro que é barão. Tá dado o recado, viu? Olha, gente, são oferecidos cursos pelo Senar Goiás. Tem cursos maravilhosos e cursos que são gratuitos para você. O agronegócio está cheinho de oportunidades para quem quer trabalhar, mas tem que ter mão de obra qualificada. Os produtores falam que não tem. Então o Senar Goiás vem dando essa mão para você. Vamos ver aqui, o que a gente tem de curso para essa semana. Lá em Morrinhos, você que é dessa região aí, tem casqueamento preventivo de bovinos de leite, do dia 16 até o dia 18 de setembro. E tem mais informações no Sindicato Rural de Morrinhos. Muita gente me manda mensagem no meu Instagram pessoal e diz, Juliana, onde é que eu consigo os cursos do Senar Goiás? Corre no Sindicato aí da sua cidade, que sempre tem. Tem mais cursos para essa semana lá em Cabeceiras, Construção de Cerca Elétrica, do dia 23 até o dia 25 de setembro. Tem informações no Sindicato Rural aí de Cabeceiras. Ah, Ju, mas eu queria um outro curso. Tem curso de bordados e flores de tecidos. Olha que bacana esse. É lá em São Francisco de Goiás. Não deixe, não perca essa oportunidade. Do dia 21 até o dia 24. Esse curso é maravilhoso, gente. Já fiz esse curso. Mais informações no Sindicato Rural de São Francisco. Outros cursos tem lá no sistemafaeg.com.br barra senar. Faça um compromisso com você mesmo. Vá aprender. Olha, Ju, eu quero um trabalho no agronegócio. Então faça um curso do Senar. Não, Ju, eu quero aprender mais. Quero aumentar conhecimento. Fazer uma terapia. Porque um curso assim é uma terapia. Corre para o Senar Goiás e faça esse curso. Faça um desses cursos. Invista em você. Olha só, nosso mito ou verdade de hoje. Traz para cá, que hoje nós estamos falando de cachaça. E aí? Falando sobre a cachaça, lembrando que essa é uma bebida que deve ser consumida com muita moderação e cautela. Até porque é gostosa, é suave, é levinha. E tem gente que gosta de tomar uma antes das refeições, dizendo que ela abre o apetite. Mas será que é verdade? A nossa pergunta... A danada da amarelinha, olha a branquinha aí. Isso aqui geladinha é um mel. Chega, né? Outra coisa boa. E aí, gente? A pergunta é a seguinte. Uma dozinha de... Só assim, só aquela assim, ó. Antes da comida. Será que ajuda a abrir o apetite? Será que é mito? Ou será que é verdade? Eu conto para você já, já. Olha, e a seguir, nós temos uma reportagem especial sobre a cachaça. Produção de cachaça lá em Uruana. Tem até cachaça de melancia. Um negócio de família que vem sendo diversificado com a produção de bebidas mistas. Uma delas tem sabor de melancia, que tem tudo a ver com essa região. É a atividade tradicional de lá. Eu volto já, já, para te mostrar. Já estamos de volta com o AgroRecord. E agora a gente dá uma olhada no mercado, começando aqui pelas cotações. Vamos ver como estão aqui os preços para essa semana, né? Começando pelo BOE. Preço médio semanal, arroba a vista, Mozarlândia, R$ 299,50. Cidade Ocidental, R$ 285. A variação da semana em Goiás é negativa, em 0,53%. E você que está de olho aí no mercado do milho, o preço médio semanal da saca de 60 quilos em Acreúna, batendo R$ 81,75, Catalão, R$ 80. A variação da semana em Goiás é negativa, em menos 2,93%. Tem que acompanhar o mercado. E o mercado da soja, né? Que muita gente fica com aquela expectativa toda, sempre muito aquecido esse mercado. Essa semana, Cristalina, vendendo aí soja, R$ 156. São João da Aliança, a soja bateu R$ 162. A variação da semana em Goiás é positiva, em 0,37%. E olha, a Conab e o IBGE divulgaram os novos números sobre a produção agrícola. Para Goiás, o novo levantamento da Conab aponta um aumento de 4,3% na produção de soja, que saiu de 13,2 milhões de toneladas na safra passada, para 13,7 milhões de toneladas nessa safra atual. Agora, houve crescimento de 8,7% na produção de arroz, saindo de aproximadamente 120 para 130 mil toneladas. Outra boa notícia é que o Estado manteve primeira posição no ranking nacional de maiores produtores de sorgo e também de girassol. E o IBGE também divulgou a estimativa para a safra 2021. De acordo com o levantamento, Goiás assumiu a oitava posição entre os estados que mais produzem laranja, com crescimento de 12%. Entre outros destaques estão as produções de uva, mandiocra e também banana. E se você tem alguma dúvida relacionada ao cultivo de plantas, manejo de animais ou gestão da sua propriedade, manda aqui para a gente. Olha só o que chegou para a gente a dúvida, gente. O Ivando, lá de Hidrolândia, mandou uma mensagem para o nosso WhatsApp. Ele quer a informação do seguinte, sobre financiamento para pequenos produtores que vivem em terra arrendada. Olha só a mensagem, vocês poderiam falar sobre financiamento rural para pequenos produtores que vivem em terra arrendada. Muitos não sabem se tem direito a alguma linha de crédito. Bom, seu Ivando, quem vai dar essa resposta para o senhor é o Leonardo Machado, que é coordenador institucional do IFAG do sistema FAEG-Senar. Vamos ver. Todo financiamento, ele é necessário você ter um projeto, você ter documentações obrigatórias exigidas pelo banco, pela gente financiador e assim vai ser feita a análise para liberação ou não do crédito. Então, quando você tem uma terra arrendada, o que é necessário? Primeiro, você ter uma comprovação de formalização desse arrendamento, para que você possa apresentar no banco, comprovando a sua atividade. Logo, o que o banco deve exigir são garantias. Como você não vai ter as terras para dar garantias, uma vez que elas são arrendadas, você vai ter que apresentar outros tipos de garantias para você buscar o financiamento. E, no entanto, o que é importante a gente colocar? Primeiro, que sim, você pode fazer o financiamento quando você tem as terras arrendadas. Você precisa ter toda a documentação dessa terra para que você possa apresentar no banco, documentação com registros e cartórios, é importante você colocar nisso. E, da mesma forma que em outros financiamentos, o banco vai te exigir algumas garantias. Como você não tem a terra para dar essa garantia, vai ter que ser outras garantias. Lembrando sempre, documentos que mostram a adoneidade do produtor, que comprovam que é produtor rural, que mostram que está legalmente ajustado com as normativas ambientais, agrárias, tudo para que você possa ter acesso tranquilo ao seu crédito e possa fazer a sua atividade. E isso traz sempre muita dificuldade e curiosidade para os produtores rurais, porque tem muita burocracia também para desenvolver coisas no campo. Por isso é tão importante você mandar a sua dúvida aí para a gente. Faça como o seu Ivando, mande a sua dúvida aqui para o nosso Agro Responde. Essa aqui é a última pergunta do nosso Mito ou Verdade. É o seguinte, uma dose de cachaça ajuda a abrir o apetite? Ou será que isso é só conversa de quem gosta de tomar uma biritinha? E aí, gente, é mito ou é verdade essa história, hein? Eu quero saber. E aí? Não é que é verdade, gente? Quem gosta de tomar uma cachaçinha, é verdade. Muita gente que acha que é lorota, né? Esse negócio de tomar uma antes do almoço para abrir o apetite. Mas é verdade, o álcool presente na bebida consome a glicose do organismo e faz com que o corpo tenha necessidade de repor as energias. E aí a pessoa sente fome. Agora você vai aproveitar disso, né? Desse embalo, né? Tem que beber com moderação, viu? Esse tantinho aí, só uma dozinha aí antes do almoço faz mal para ninguém, não. Mas se passar disso, cuidado, viu? Olha, gente, quem tem visão tem tudo, né? Produtores de cachaça lá de Uruana viram uma possibilidade de crescimento em 2017. Foi nesse tempo que participaram de um curso do Senar. Daí em diante, o negócio só evoluiu. Hoje, celebram um prêmio nacional. O Leonardo Gonçalves é quem vai contar essa história para nós. Tudo começa na roça. De longe, dá para a gente ver uma carretinha e um trator. Mas o corte é mecanizado? Calma! Máquina para cortar a cana? Não tem, não. Tudo é feito manualmente e tem que ter habilidade. E aqui no canavial, o trabalho não para e é tudo manual, ó. Faz o corte da cana, tira algumas palhas. E, Daniel, não é qualquer cana que dá para fazer cachaça, não, né? Não, a cana tem que ser específica. É específica para a produção de cachaça. Inclusive, essa cana, a gente andou pesquisando bastante antes de fazer a implantação dela aqui, certo? E é uma cana que tem mais potencial de brics. E o brics é a quantidade de açúcar, de doce que dá a cana. Eu conheço a cana caiana. Não dá para fazer cachaça? Não, ela dá uma certa quantidade de doce, mas devido a ela ter muito caldo, ela não concentra muito o brics. No caso, essa cana aqui, ela vai dar mais brics, consequentemente, tem mais enzima, vai produzir mais cachaça e vai dar mais qualidade também. Esse canavial tem oito hectares. A média de produção por hectare é de 90 toneladas de cana, quantidade excelente para essa região. Da plantação, a cana vai direto para a indústria, mas essa aqui é bem rústica. A cana chega da roça numa carretinha de trator e já vai ser moída. Nesse momento, a cana está sendo moída e aqui embaixo já sai o caldo da cana, que é conhecido também como garapa. Daqui, vai para o processo de fermentação. Além disso, nada se perde durante a moagem da cana. Está vendo só? Esse é o bagaço. Ele vai para a alimentação de bovinos e também é utilizado na caldeira para aquecer os alambiques da indústria. Como é a fabricação de cachaça de forma rústica. E isso é o que vamos fazer agora. Ir direto para o setor de fermentação. Nesta sala tem grandes tanques de armazenamento, mas tudo aqui é bem separadinho. Tem tanques de fermentação e de decantação. Então a gente começa a entender o processo de produção de cachaça a partir de agora. Lembra daquela garapa que sai do engenho? Então, ela vem para esta caixa cheia de peneiras. O bagaço ou fiapos da cana vão ficando para trás, até cair no primeiro tanque. Aqui é o lugar em que se faz a correção do briques, que é o doce da cana. Está chegando em 22%, mas tem que diminuir. A garapa que chega aqui não tem nenhum tipo de impureza. Esse tanque tem capacidade para 1.200 litros. E o processo de fermentação começa agora aqui, Marcelo. Pois é. Esse aqui, ela está chegando a garapa aqui, todinha filtrada já. Sem nenhum resíduo de palha, bagaço, nem nada. Ela limpa. E é isso aqui, a gente vai pegar e padronizar o doce dela. Vai diminuir o doce dela, porque ela está chegando aqui com 22 grau de açúcar. E isso aí a gente vai abaixar para 15, para mandar para a fermentação. Ou seja, esse tanque então é para você padronizar o briques da garapa. Isso. Depois desse tanque, você abaixou então para 15, você manda para onde esse líquido? Aí a gente vai mandar para os tanques de fermentação. Nesses tanques aí, ele vai ficar aí por volta de mais ou menos 24 horas fermentando. Aonde que vai virar o vinho, pronto para ser destilado. Nesses tanques, vai acontecer, vamos falar assim, a mágica do processo. A açúcar vai ser transformada em álcool. Olhando assim, dá a impressão de que tem algum produto químico, ou mesmo aquecimento. Para o líquido borbulhar. Mas não, viu? Tudo isso aí é natural. Estes dois tanques aqui, ó, são de decantação. A gente percebe que está borbulhando. E está quente, ô Marcelo. Por quê? Tem fogo aqui? Tem algum aquecimento ou não? Não, não. Isso aqui é praticamente o processo de fermentação, né? Porque o processo de fermentação, ele gera calor. E aí, assim, mas ele está aqui em uma temperatura de 36 graus. E ele está borbulhando isso ainda, porque é aquelas leveduras. Vamos falar assim, elas mais trabalhadeiras. E aí, elas estão aí ainda caçando alguma coisa para comer. Mas a cachaça fica branquinha, a partir destes equipamentos gigantes. São alambiques de cobre, feitos à mão. E são brasileiros, viu? Parece uma panela de pressão gigante, com uma chaminé. Imagina a temperatura lá dentro. É muito quente para ferver tudo. Esse alambique, ele é de cobre, material próprio para a produção de cachaça. Tem capacidade para 1.200 litros. A gente não tem como nem encostar aqui, gente, porque está muito quente. A temperatura aqui dentro está em torno de 90 graus. A gente percebe que ele é todo lacrado. Por quê? Aqui tem um processo de aquecimento que vai fazer o álcool evaporar. É isso mesmo, Daniel? É isso mesmo. Aí, depois de o caldo fermentado, que virou o vinho, zerou todo o açúcar, tem só o álcool. A gente joga esse álcool dentro do alambique, dentro dessa panela. Ferve esse caldo. E aí, o caldo, no processo de fervura, quando chega a 90 graus, ele começa a evaporar. Aí, evapora só o álcool. Aí, sai o vapor pela coluna, passa por esse cano e entra aqui, tem uma serpentina, que dá várias voltas aqui dentro. E aí, essa dorna aqui recebe água fria, para condensar esse vapor do álcool. E é onde sai lá a cachaça já prontinha. Ou seja, evaporou o líquido, que é o álcool. Aqui, resfriou o vapor, que está se tornando líquido novamente. E o que está saindo aqui, Daniel? Já é a cachaça. Cachaça pura? Cachaça da boa, qualidade. Da boa? Isso. Qual o teor alcoólico que está aqui? Olha, essa aqui agora está com um teor alcoólico de mais ou menos 48% de teor alcoólico. 48% de teor alcoólico? É, que está saindo aí. Agora, a principal característica que a gente vê da cachaça artesanal é isso. O alambique é de cobre. Para hoje, para você produzir cachaça artesanal, tem que ser um alambique todo de cobre. E tem outra coisa também. No processo da destilação, tem três partes. É cabeça, coração e cauda. E a cabeça é a parte mais forte que sai da destilação. É a primeira parte. Nela vai alcoólico superior, metanol, que em grande quantidade no organismo da gente faz mal, né? Da cegueira, da úlcera na pele. Então, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com que tipo de produto que a gente consome. Então, a cabeça a gente descarta, certo? A gente não usa ela. Aí, aqui, já está saindo o coração, que é a parte mais nobre da cachaça. E aí, a cauda, que é o finalzinho da destilação, e é resíduo também, também é descarte. Ah, agora sim, deu para entender como é o funcionamento dos alambiques. Esta fábrica de cachaça de Uruana tem capacidade para fabricar até 60 mil litros de cachaça por ano. E essa história começou em 2017. Um sonho realizado através de um curso que ele participou do Senar, né? Foi, isso mesmo. A gente fez um curso muito tempo atrás. E aí, nesse curso, o próprio instrutor do curso me incentivou a dar uns brindes de cachaça aos clientes. Aí, esse cliente começou a voltar querendo mais cachaça. E aí, eu peguei. Eu, mas meu sogro, como dizia, ele é cruzado de mineiro. Gosta demais, né? E aí, a gente viu a oportunidade. O pessoal começou a voltar pedindo cachaça. Não, cachaça é muito boa, faz que eu pago o preço que você fazer. Depois da destilação, ou seja, de tirar a cachaça pura, o líquido é armazenado. E todo mundo já sabe, a validade é indeterminada. E se for envelhecida em tonéis de carvalho, vindo dos Estados Unidos, hum, fica melhor ainda. A cachaçaria tem apenas quatro anos, mas já com uma linha de doze variedades. Inclusive, essa aqui, ó, foi premiada na Expo Cachaça 2020 com medalha de prata. A segunda melhor lá em Belo Horizonte. Deixa eu experimentar aqui. Ela é envelhecida no carvalho. Hum, muito gostoso mesmo. Muito saborosa, hein? Agora, já que estamos em Uruana, que tal uma cachaça temática, já que estamos na terra da melancia, né? Essa é a de melancia. O teor alcoólico dessa bebida aqui, por ser mista, ele é menor, 18%, enquanto a outra é de 38%. Essa aqui, então, é a de melancia. Hum, Marcelo, ela é adocicada, ela é mais fraca, uma bebida mista realmente, né? Ela é uma bebida mista. Tem um, vamos falar assim, o extrato da fruta, da melancia e a açúcar. Aí é uma bebida alcoólica mista, um coquetel alcoólico. E para finalizar, tem o processo de envasar as garrafas. Também tudo é feito com um jeito mais simples. Agora, se a gente parar para pensar, foi através de um curso gratuito do Senar Goiás que o Daniel participou, teve a visão de mercado e percebeu que dava para produzir e ganhar dinheiro com isso. Gente, essa história aí do Daniel, com o alambique dele, é aquela história, né? A pessoa vê a oportunidade nas mãos, vai lá, abraça e aproveita. Eu mesma já estive aí, tomei cachaça aí, fiz igualzinho ao Leonardo, só que eu estou encantada com o crescimento e o Senar faz isso com as pessoas. Não só ensina como fazer, mas também ensina a ampliar, né? Faz com que as propriedades virem realmente empresas, indústrias. E, ó, Daniel, vou te falar um negócio, viu? Aquele kit que você mandou para mim, o Leonardo entregou direitinho. Gente, só que é tão bonitinho que eu guardei. Não bebi, não. Vou ter que voltar aí, viu? Mas é muito bom ver aqui, ó, cresceu muito o alambique deles lá. É bom, né, ver gente que sabe abraçar e aproveitar as oportunidades de uma instituição tão séria quanto o Senar Goiás. Bom demais, show de bola. É até prêmio, né? E, olha, você pode rever as nossas reportagens no nosso canal no YouTube, youtube.com.br e pode nos acompanhar também pelo nosso Instagram, e ainda pode participar do Agro Record pelo nosso WhatsApp, 982-22-0018. Mande a sua dúvida, a sua sugestão para a gente, e pode ter certeza que o Agro Record é todo seu. Eu te espero, se Deus quiser, domingo que vem, com mais um Agro Record. Muito obrigada pelo seu carinho. Beijo, boa semana, tchau. Vai acostumando aí, Fih! E aí Álcool Não pode faltar Gente Querem embriagar E rasgar Esses alto-falantes Um sistema que é direto da fonte Nós temos plantação de churrasco Tchau, 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 tchau